Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, mano, trazendo mais vídeo para vocês. Galera, muitos de vocês sabem que eu gosto muito de usar o off console, eu já fiz vídeos aí falando sobre isso, que tipo, é negócio meio que mudar o visual, né, do Rocket League e tal, deixar um pouco mais bonito e tudo mais, mano. Então eu descobri uma coisa ontem, muito sem querer mesmo, é sério, foi muito sem querer, eu tava fuçando o off console e eu descobri um negócio assim de deixar o carro com aquela lona do back market muito interessante, mano. E eu queria mostrar isso em vídeo para vocês. Bom, eu já expliquei como é que baixa o off console, o discord aí dos caras do off console vai estar na descrição, para você fazer o download, você tem que entrar no discord deles e na aba de download, fazer o download lá da versão mais recente e tudo mais. Lembrando que é só para PC, então quem tem PC4, Xbox, infelizmente não tem como fazer isso, já que é só para PC mesmo, sabe, aquelas mudanças de arquivo e tudo mais. Bom, você tem que entrar aqui na pastinha do off console, vai vir em formato em RAR, né, vocês dão aquela extraída, aquela básica e tals. Aqui vem a pastinha, vocês não iniciam ainda o off console, primeiramente vocês tem que abrir o Rocket League, então eu vou abrir aqui o meu Rocket League, esperar ele carregar. Bom, aberto o Rocket League, já para facilitar as coisas eu vou criar aqui um novo presetzão aqui, só para deixar bem resetado mesmo. E é o seguinte, mano, vocês vão escolher um chapéu aí de sua preferência, eu recomendo você escolher um chapéu que você acha mais bonito, já que os adversários, os seus oponentes do jogo, não vão conseguir ver o negócio do backmarket, só vão ver esse chapéuzinho que vocês estiveram usando. Eu vou pegar a boina aqui mesmo, o Berit, não sei se o que se fala, já que é o nome mais fácil de decorar, então você tem que também saber o nome do seu chapéuzinho, tá, que facilita depois. Você seleciona aqui o chapéu que você quiser, pode ser qualquer um mesmo, agora você minimiza o jogo, minimizando o jogo vai aparecer aqui a faixa de áudio que eu estudo gravando agora. Bom, aí vocês abrem aqui a parte lá para a console, agora sim, vocês podem abrir o aplicativo, vai vir todo em branco assim, vocês clicam nessa abinha aqui, New, aqui no tipo, já ensinei como é que mexe aqui, né, aqui no tipo vocês coloquem Topper, né, que significa alguma coisa top, não, estou usando, é só um chapéu. Aqui na aba eu quero, vocês selecionam isso aqui, ó, Black Market Preview, tipo, eu estava mexendo ontem aqui, eu olhei isso, mano, o que é isso, tá ligado? Isso não é o nome de chapéu, aí depois que eu me surpreendi, vocês colocam isso aqui, e aqui vocês coloquem nessa abinha o chapéu que vocês escolheram, aqui no meu caso foi Barrett, beleza? Lembrando que você tem que deixar assinalado essa caixinha, deixa sempre assinalado, aí vocês cliquem aqui, ó, Save and Apply. Aqui em cima aparece Rocket League Successfully Hooked, agora sim só abrir o Rocket League, que, ó, já mudou automaticamente, mano, já está aqui com a lona, aqui do Black Market, porque eu não sabia disso, mano, eu simplesmente descobri sem querer esse negócio. Deixa eu mudar só minha rodinha, vou botar uma roda mais bonitinha aqui, qualquer roda, toma Draco aqui já era, só para aparecer aqui por baixo, né, mano, ficou top, né, mano? E, mano, uma coisa bem importante, é bom você saber o nome do chapéu, como eu falei, para trocar lá na hora, e também você tem que trocar antes. Por exemplo, não adianta você escolher lá o nomezinho do chapéu no console, e depois você selecionar. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para quem não entendeu. Vamos minimizar aqui o jogo. Bom, minimizei o jogo, agora eu vou desabilitar aqui, vou dar um Save and Apply, beleza? Aí eu vou entrar aqui no jogo de novo, vocês podem ver que já resetou, né, já resetou. Eu vou tirar a minha boina, o meu chapéuzinho, melhor dizendo, e agora eu vou minimizar o jogo. E olha só, está aqui assinalado com o Barrett, né, eu vou agora assinalar a caixinha, dar um Save and Apply. Vou entrar no jogo, vocês vão perceber que não mudou nada. Claro, eu não estou com a boina. Se eu for botar a boina, vocês podem ver que não vai mudar, porque ele já bugou aqui, entendeu? Bugou aqui no sistema. Então você tem que mudar, você tem que botar o chapéu que você for trocar antes de mudar lá no console. Foi por isso que eu falei. Olha, eu vou dar aqui o exemplo de novo, ó. Vou minimizar, tirar a caixinha, dar um Save and Apply. Agora eu vou entrar aqui no Rocket League. Agora sim eu vou botar a boina, vocês vão ver que já desbugou aqui, né, antes estava só o girinho, não carregava nunca. Agora vocês têm que selecionar primeiro o chapéu, e aí sim, mano. Vem aqui, botar na caixinha aqui, Save and Apply. Entrando no jogo, vocês vão perceber que vai funcionar de boas. Por isso que é importante. Primeiro botem o chapéu que vocês podem trocar, depois muda no off console. Ao contrário, não vai funcionar como eu sei agora, beleza? E, mano, eu aconselho vocês a usarem o Octane, porque vocês podem ver que em outros carros fica bugado, mano. Olha, o Anima GP fica umas partes pra fora, o Backfire em cima também, mano. O Breakout fica bem feio. O Breakout fica feio, mano. Fica todo bugadão. O Sentio também fica bem feião. O Dominos, nossa, o Dominos fica quase igual ao Breakout, né? Esses carros mais largos, acho que ficam mais feios. Olha o Gizmo, mano. O Gizmo ficou engraçado. O Gizmo ficou mais diferentão aqui. O Hot Shot também ficou bem feio. O Merck parece que tá usando uma saia, mano. Olha, as rodas da frente e dianteira ficaram pra fora. Isso eu achei legal. Mas parece que ele tá usando uma saia, porque, olha, a partir dessa parte, e pra baixo, só tá coberto. Parece que ele tá usando uma sainha. Ficou interessante. Ó, o Merck ficou bonitinho. Gostei do Merck, ó. Ó, eu achei bonitinho no Merck. O Noctane fica o mais certo, né? Porque é o padrãozão. O Octane e SEF ficam os faroleitos aqui pra fora. Também fica aqui esses detalhes meio bugados. O Paladin fica quase certo até o Paladin. O Roadhog fica quase igual ao Merck. Ficou bem engraçado também. Takumi, é. Esses carros menores, acho que ficou mais decente, né? E, mano, vocês podem ver aqui no treino. Ó, vai funcionar de boas, né, mano? Vocês podem, se quiser jogar Ranked, jogar casual. Eu não recomendo jogar Ranked, porque você meio que perde a noção do tamanho do seu carro, né? Porque ele meio que tá escondido embaixo da loninha ali. E eu achei legal porque a lona mexe com o vento, sabe? Isso que eu achei interessante, mano. Olha, ele meio que obedece as leis do tempo e da física. Olha, ele fica mexendo conforme o vento, o clima e tal. Isso que eu achei legalzinho também. Vocês podem ver aqui, ó. Eu vou minimizar o jogo aqui novamente. Vou desabilitar. Não, save e apply. Vou entrar no jogo e já vai tirar, né? Aí, mano, eu vou vir aqui na caixa, qualquer caixa. Opa, é Manage Inventory. Vou vir em qualquer caixa aqui, deixa eu carregar. Vem a caixa 1 mesmo. Você pode ver que é isso aqui, né? Nada mais que é a substituição desse negócio aqui. E embaixo, você pode ver que tem o Octane padrão, mano. Por isso que no Octane fica certinho essa lona, digamos assim, mano. Porque o pessoal do Rocket League só fez na base do Octane, né? No caso, você pode ver que eu estou usando o Octane S.A. Então, não é o carro que você está usando que vai aparecer ali na caixa. É só mesmo o Octane padrão, mano. Então, por isso, que se você for usar, eu recomendo usar o Octane, só para ficar um pouco mais bonito. Mostra se você quiser jogar de breakout, de dominos, para ficar um pouco diferente, também não tem problema, mano. Eu achei bem interessante mostrar esse vídeo, já que foi o único jeito que eu descobri de mudar um pouquinho o negócio do carro, né? Já que o console muda as rodas, a cor da roda, decalque, chapéu, antena, mas mudar carro mesmo não muda. E esse da Aloninha, eu achei bem interessante, mano. Não muda a hitbox do carro, nem nada, mas fica bem diferente, mano. Quem quiser se divertir, experimentar coisas novas, acho bem legal também a ideia. Então é isso, mano. Lembrando que o pessoal aí do console, Xbox PS4, infelizmente não consegue fazer isso, tá? E que só você consegue ver, né? Os oponentes, os adversários, não vão ver, né? Essa capinha que você está usando, tá? Então não precisa entrar lá no chat do casual. Nossa, olha o item que eu estou usando, mano. Não, o cara não vai ver, tá ligado? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Discord aí dos caras do off console vai estar na descrição. Primeiro link da descrição, beleza? Aquele abraço... Não, não, não. Calma aí. Vamos encerrar. Vamos encerrar bonito. Vamos encerrar com a capinha, né? Vamos assinar lá aqui. Save and apply. Por favor, né, vagabes? Vamos encerrar usando... Vamos encerrar usando o Octane padrão pra ficar um pouco mais bonito. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E até hoje. E aí E aí E aí Obrigado.